Obrigada, Bate. Por aqui eu te trago tudo que foi destaque nessa terça-feira em todo o estado. Vamos juntos até as 7 e 15 da noite. E eu começo falando que no PSM da 14 de março, uma mulher procurou um local com muitas dores sobre este assunto. Muito obrigada pela sua companhia, como eu disse, vamos juntos até as 7 e 15 da noite. Dois irmãos saíram para o soco dentro de casa, na casa em que moram, lá em Santarém, no Oeste Paraense. Um deles ficou ferido. A polícia e o SAMU foram acionados no que deu essa história. Confere comigo.